Oi, 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 oi Your power on the floor Everybody say, eh Every man, every night Oi, 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 oi Move to the left Move to the right And let me script all the girls with you tonight E-ai, e-ai, e-ai Apaparam o bumbum Neste baile das mulheres Não há respeito nenhum E-ai, e-ai, e-ai Elas encostam-se a mim Neste baile das mulheres Todo homem canta assim R-a-ta-ta-ta-ta-ta Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Não há respeito nenhum Não há respeito nenhum R-a-ta-ta-ta-ta-ta Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Apaparam o bumbum Apaparam o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Girl Tower Girl Tower on the floor Girl Tower Every man, every night Hoje é noite de balada Vale o cabo nesse balão Onde a mulher é que manda E só ela põe a mão Nesta festa vale tudo A rainha e a mulher Só tem cantado ao viúvo Tudo canta com prazer E-ai, e-ai, e-ai Everybody say E-ai, everybody, everybody Move to the floor E-ai, e-ai, e-ai Move to the left Move to the right That make the script all the girls E-ai, 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 e-ai E-ai, e-ai, e-ai Apaparam o bumbum Neste baile das mulheres Não há respeito nenhum E-ai, e-ai, e-ai Ela se gosta sem mim Este baile das mulheres Todo homem que tá assim R-a-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Boom, boom, boom.